Bom dia! Vamos passar raiva junto? Vamos! Inclusive você vai ouvir umas bateção aqui em casa, que é o que tem pra hoje. Olha a mensagem que eu recebi aqui. Olá, um homem da minha cidade foi preso por estuprar uma criança. A polícia viu muitos vídeos que ele guardava dos abusos cometidos. Um horror, gente. Bem fácil de achar essa notícia foi no Rio de Janeiro. Depois disso, vieram à tona dois perfis dele aqui no Instagram. Os perfis têm fotos de crianças que ele pegou de outros perfis e do computador que ele foi consertar de uma pessoa. Veja só. Essa pessoa e outras mães tiveram filhos expostos nesses perfis e não conseguem denunciar porque o Instagram diz que não viola as regras. Eu agora tentei denunciar como se ele se passasse por outra pessoa. Obrigada pelo trabalho que você faz. Gente, isso não foi ontem que eu recebi. Eu não dormi ontem. Acordei hoje quatro da manhã pensando no desespero dessas mães. Quatro pessoas me mandaram essa mensagem, inclusive mães. Elas denunciaram em todos os lugares. Elas estão achando todas as ativistas que mexem com isso e não conseguem tirar o perfil do ar. Ele está no ar. Hoje, quatro da manhã, eu entrei e os perfis, os dois perfis do cara estão no ar. São perfis como se fossem de crianças, cheio de imagem de criança. E aí o robô do Instagram fala, não fere nossas diretrizes. Ah, mas elas não fizeram só isso. Elas foram na SaferNet, elas denunciaram na SaferNet, denunciaram no Instagram, foram na polícia e disseram, Pelo amor de Deus, façam algo. E nem a polícia consegue. Por quê? Porque não tem regulação das plataformas. Quem fala que ir regular as plataformas vai tirar a liberdade ou está com más intenções ou é ingênuo demais, gente. Que liberdade? Que liberdade que a gente tem aqui dentro dessa rede social? Vou mostrar pra vocês como é que funciona essa rede social. Pra vocês entenderem. E vou explicar com pipoca. Aquele primeiro vídeo que eu fiz mostrando esses cardápios que os criminosos têm com várias fotos e vídeos de meninas que a gente coloca na internet, dos nossos filhos, nossos sobrinhos, levou duas semanas pra sair do ar porque eu falei com um funcionário de dentro da meta que por acaso eu conhecia e ele fez um protocolo lá dentro e ainda assim levou duas semanas pra aquele negócio sair. Enquanto isso já tinha mais fotos, mais seguidores, com certeza mais comércio de criança ali. Eu adoro as redes sociais, adoro a internet, é aqui que eu me comunico com vocês. Porém, ela vende gente. Você não entendeu ainda que você é vendido aqui dentro, que isso é uma empresa privada, não tem liberdade aqui dentro. Como que isso aqui funciona? Você chega lá, ô de casa, então, seu Instagram, eu quero comprar umas pessoas. Ah, que tipo de pessoa você quer comprar? Ah, eu quero comprar umas pessoas que queiram tinta pra parede porque é isso que eu vendo. Eu vendo tinta pra parede e quero comprar umas pessoas que queiram comprar o meu produto. Pode ser? Ah, e ele fala, vai, então pega umas pessoas aqui que estão pesquisando sobre reforma de apartamento, umas pessoas que estão comprando apartamento. Essas pessoas certamente vão se interessar. Muito bem, então eu quero essas pessoas. Aí ele vai lá, pega essas pessoas, que somos nós, que curtimos isso. Você curtiu isso? Nos últimos meses? Ele vai pegar essas pessoas, vai pôr no saquinho. Muito bem, vai entregar. Em troca disso, eu vou pagar o Instagram. É assim que o Instagram funciona, gente. Mas só mais um pouquinho, será que o senhor não quer também os recém-casados? Quem casa, quer casa. Talvez eles estejam procurando aí apartamento. Pode ser? Me dá umas pessoas dessas também recém-casadas. Ah, tá bom, tá aqui, ó. Bota as pessoas. Tá aqui, ó. Pra você. E ao mesmo tempo, essa pessoa que tá aqui no Instagram, né, e que vende tinta, ela é oferecida como produto pra uma outra empresa que tá vendendo coisas de bebê. Porque ele tem a loja de tinta e acabou de ter bebê. Então, a loja de bebê compra a pessoa. Seu Instagram, eu quero umas pessoas aí que vão se interessar pelo meu produto de bebê. Ah, muito bem. Deixa eu pegar aqui de acordo com fulano, beltrano, ciclano que curtiram coisas de bebê. Tá aqui, ó. Pessoas que curtem coisas de bebê. É assim, é um comércio, gente. É comércio. Igualzinho na televisão. O que acontece na televisão? Tem alguém que quer anunciar carro. Vai anunciar às três da tarde? Carro não vai anunciar às três da tarde. Vai anunciar domingo no programa de carro. A TV já tem um programa de carro no domingo, que é provavelmente onde os homens estão em casa de manhã que tem esse perfil de gostar de carro. Então, eles passam um programa de carro. E aí, se você quiser anunciar um carro, você vai chegar lá na dona televisão. Dona televisão, eu quero aí pessoas que gostariam de comprar um carro. Ah, então tudo bem. Eu vou pôr você no programa do domingo de manhã que já tem um programa de carro. Elas vão gostar disso aí. Entra lá no intervalo do programa de carro. Ah, muito obrigada. Aí a TV vai lá e dá às pessoas. Pum. Tá ali. É assim que funciona. Só que, diferente da TV, o Instagram não se responsabiliza por nada. Cadê? Cadê o contato Instagram? O que a regulação propõe? Que ele tenha atendimento, que tenha protocolo. Tipo, eu fiz uma reclamação. Eles têm um tempo para me dar uma resposta. Essa resposta é um absurdo. Olha tudo o que essas mães fizeram e ainda está ali o perfil. Como é que nós admitimos isso enquanto sociedade brasileira? Como é que a gente admite isso? O que isso significa? Que se alguém roubar foto do seu computador e colocar foto num perfil que oferece crianças para criminosos, você não vai conseguir fazer nada. Você, eu, nós somos essas mães desesperadas. Elas fizeram perfis para tentar derrubar. E não adianta. Pode ter um milhão de pessoas tentando derrubar. Eu mesma já puxei mutirão aqui. Isso não faz diferença nenhuma. Cada uma delas vai ter que achar um advogado, vai ter que achar o escritório do Instagram no Brasil, que vai ter que fazer alguma coisa. Porque a gente não é nada. A gente é vendido como produto e não vale nada. Isso que é de indignar. Aí vocês falam, ah, mas vão barrar o que quiserem. Eles já barram o que eles quiserem, gente. Eu tive um vídeo meu sobre síndrome da impostora que eu estou falando para a câmera. Não tem nenhum assunto desse. É um assunto de comunicação. Ele caiu. Aí você pode reclamar por violar as diretrizes. Reclamei. Caiu e está barrado. Um vídeo que não tem nada. E eu não tenho alternativa. Mesmo eu, gente, se eu quiser mostrar o meu conteúdo que eu faço educativo, gratuito, para vocês, eu preciso pagar para o Instagram. Porque eu tenho mais de 100 mil seguidores e ele só mostra para no máximo 10% se eu não colocar dinheiro no vídeo. Eu tenho que comprar a audiência que eu mesma construí. É por isso que a gente fica igual uns papagaio. Curte, comenta, compartilha. Se gostou desse conteúdo, mostre para mais pessoas para tentar não ter que pagar a nossa própria audiência. Para tentar escapar dessa lógica. que a gente nem sabe qual que é. Porque eles fazem tudo do jeito que querem. A gente não faz a menor ideia de como funciona o algoritmo e muda de uma hora para a outra do nada. Eu construí ao longo de vários anos esse material e eu preciso comprar a vocês na hora que eu quero mostrar para vocês. Senão ele não mostra. Então não existe liberdade. Vocês precisam entender isso de uma vez por todas. Me dá outro argumento. Porque esse não funciona. E aí o que o cara da loja de tinta vai fazer? Ele pegou ali as pessoas. Comprou as pessoas. Aí ele vai olhar e vai dizer assim deixa eu ver como eu vou impactar essas pessoas fazer um anúncio aqui dizendo você sabe qual é a cor de 2023? Que é o ocre com outro nome. Veja como vai ficar na sua casa. E daí um monte de foto. Ou depois um carrossel e depois não sei o que. É assim que ele vai impactando audiência. Vai fazendo propaganda para vocês. É só propaganda. Só que além do cara da tinta se alguém quiser dar um golpe em você vai fazer a mesma coisa. Vai falar o seu Instagram. Eu quero aí pessoas que tenham algum poder aquisitivo. Então por volta dos trinta anos dos trinta aos cinquenta que acessam durante o dia o Instagram que significa que elas têm um pouco mais de tempo livre porque eu vou oferecer aposta para essas pessoas. Seu Instagram fala sem problema nenhum. Está aqui essas pessoas. Todo dia eu recebo várias notificações de que alguém me marcou num story porque vocês compartilham me marcam. Mas aí eu vou lá sempre tem esse golpe aí de aposta. Tem uma fulana de cabelo azul que eu não aguento mais. É sempre ela Ai, olha eu aqui tô ganhando dinheiro. Olha, joguei cinquenta reais ganhei dois mil. Uau! Eu sempre bloqueio sempre denuncio. Para de aparecer para mim? Não. Por quê? Então criminosos podem também fazer isso. Olha, eu vou pagar aí o seu Instagram me dá umas pessoas que eu vou pagar para você porque eu quero tentar dar um golpe nelas. E ele fala beleza. Isso é outra coisa que a regulação quer mudar. Se ele permite que eu impulsione para as pessoas que eu pague pelas pessoas para dar um golpe nelas ele está sendo conivente. Essa é a ideia da regulação. Então se a pessoa comprar pessoas comprar audiência do Instagram ele vai ter primeiro que olhar se ela está fazendo uma coisa legal ou não porque hoje é tudo a mesma coisa. A pessoa pode ficar me abordando aqui com um golpe não está nem aí porque a nossa regulação existe mas ela é de quando as redes surgiram elas não eram igual emissora de televisão quando elas surgiram. Hoje é só o cara essas mães estão desesperadas porque é o cara que tem que ser punido o cara já está preso e elas não conseguem nem fazer nada. E a rede social não é responsabilizada. Então eu deixo aí na mão de vocês quicando esse problema. Por que tantos países já aprovaram regulação e a gente não? Aqui é terra de ninguém agora. Não tem? Isso ultrapassa as mães, os pais, a gente. Não são fotos comprometedoras são fotos normais de criança. Eu sempre falo aqui para a gente não postar foto de criança que é o que a gente pode fazer diante disso mas a gente precisa regular a gente precisa de lei gente e de fiscalização senão nós estamos frito frito. E se vier aqui nos comentários para dizer que eu não sei do que eu estou falando então explica mas explica no detalhe explica que isso aqui não é um comércio de público um comércio de audiência para comprar coisas. se você anuncia aqui você sabe disso as empresas gastam milhões de reais aqui e eu fico impressionada em como elas não estão pressionando publicamente pela regulação porque elas deveriam ter o principal interesse como é que você anuncia seu produto aqui a sua loja de tinta do lado de um pedófilo que anuncia cardápio de criança, gente. Pelo amor de Deus isso deveria apavorar as empresas principalmente as grandes deveriam puxar essa fila exigir porque elas têm cacife para exigir é elas que bancam a plataforma que não é de graça é elas que pagam a plataforma para comprar a gente que está aqui. Espero ter contribuído para a compreensão desse problema como é que o desespero dessas mães se conecta com a forma que a gente regula ou não as plataformas porque infelizmente eu não posso fazer nada. O coitado desse cara que eu acionei lá na primeira vez dentro da meta já me passou o contato da pessoa responsável você acha que ela me respondeu? Já mandei e-mail já mandei nada nunca recebi uma resposta. Não é uma questão de ter seguidores ou alguma coisa não tem relevância nenhuma a gente precisa da ajuda das grandes empresas que colocam muito dinheiro aqui. Marca as empresas aí. Vamos ver se elas se mexem e nos ajudam.